Que tal começar 2023 já com um curso de graduação completamente gratuito e ainda à distância, ofertado por o Instituto Federal? O Instituto Federal Farroupilha tá com as inscrições abertas agora pro processo seletivo de graduação de 2023 e pode ser exatamente a chance que você tava precisando. Bora lá conferir mais detalhes pra você já correr e fazer a sua inscrição. Oi, eu sou a Mari, esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, com tudo que você precisa pra se capacitar, aprender muita coisa nova e turbinar o seu currículo sem gastar nada e ainda sem ter que sair da sua casa. Então, meus amigos, dando seguimento aí à nossa saga de 3 dias seguidos de cursos de graduação à distância gratuitos, vamos lá hoje falar da oportunidade do Instituto Federal Farroupilha, uma chance muito, mas muito legal. Eles estão ofertando tanto cursos presenciais como à distância, então se você residir aí na região, a oportunidade presencial pode ser uma boa pra você. Eu vou mostrar de qualquer forma os dois, mas o foco do vídeo, como sempre, são os cursos à distância. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de janeiro, tá? Então você ainda tem um tempinho pra poder se inscrever. E o processo seletivo, nesse caso, é feito utilizando notas do Enem. E uma coisa muito legal é que eles aceitam notas de qualquer edição desde 2009 até agora de 2022, tá galera? Então, se você fez o Enem entre algum desses anos, 2009, muito, muito, muito tempo atrás, e 2022, eles vão aceitar a sua nota pra poder utilizar aí pra te classificar nesse processo seletivo. No total, somando aí presencial e à distância, são 1.815 vagas abertas, então realmente tem muita, mas muita oportunidade. E o curso que tá sendo ofertado no modelo à distância é a licenciatura em pedagogia, tá galera? Então eu vou mostrar agora pra vocês mais detalhes do edital, de como é que faz pra se inscrever, de como que funciona esse processo seletivo em si. E depois eu venho pra gente terminar aqui o vídeo conversando mais um pouquinho. Já adianto pra vocês que os links pra acessar os sites que eu vou mostrar agora vão tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então termina de assistir com calma, que o link vai tá lá te esperando quando você acabar. Bora lá ver! Meus amigos, olhem só que oportunidade maneiríssima! Eles já falam até aqui em cima, ó. É público, é gratuito e é de qualidade. Ingresso no Instituto Federal Farrotilha pros cursos de graduação agora em 2023, tá galera? As inscrições ficam abertas até o dia 24 de janeiro, então vocês ainda têm um tempinho pra poder se inscrever. E já vou falar aqui pra vocês, ó. Tem cursos superiores, tecnólogos, de bacharelado e licenciatura também pra quem já tem o ensino médio completo. Eles fazem a seleção pela nota do Enem. E uma coisa muito legal, como eu já tinha adiantado pra vocês, é que você pode utilizar um resultado de qualquer uma dessas edições. Então, entre 2009 e 2022, você consegue utilizar, tá? Geralmente, essas instituições fazem uma seleção, assim, dos últimos 5 anos, mais ou menos. Acho que é o que eu tenho mais visto aqui enquanto eu tô buscando cursos pra trazer pra vocês. Geralmente, é até 2017. Então, eles abrirem até 2009 é uma coisa muito, mas muito legal. Os cursos que estão sendo ofertados são muitos, muitos, muitos. E como eu tinha falado pra vocês, tem presencial e tem à distância. No total, são 1.815 vagas, muita, mas muita vaga. Eu vou mostrar aqui também as possibilidades presenciais, porque se você residir perto da região, pode ser uma boa pra você, tá? Então, presencial, temos aqui, ó, bacharelado em agronomia, em zootecnia, licenciatura em ciências biológicas, em matemática, química, tecnólogo em alimentos, em análise e desenvolvimento de sistemas, em produção de grãos, bacharelado em administração, ciência da computação, medicina veterinária, matemática, tecnólogo em sistemas elétricos, tem aqui também um diferente de gestão de agronegócio, processos químicos, sistemas pra internet, arquitetura e urbanismo, alimentos, estética e cosmética, um tecnólogo aqui também, em outro campus, física, gestão do turismo, gastronomia e gestão pública aqui, ó, pra fechar. Os turnos estão aqui descritos do lado também, então tem vários que são noturnos, isso que permite que você trabalhe durante o dia e ainda assim consiga fazer a sua graduação. Tem outros que são integrais, tem diurnos também, vespertino, isso aí varia de curso pra curso. E na modalidade à distância, temos aqui os cursos de licenciatura em pedagogia, ofertado em dois diferentes campos, tá? O campus de Aguari e São Vicente do Sul. Tem aqui nota de corte, tá? Dos últimos anos, do ingresso em 2022, pra você ter uma ideia mais ou menos de quanto você precisaria da sua nota do Enem pra conseguir entrar, então é legal porque dá pra ter uma ideia, dá pra acessar aqui, ó, clicando nesse link disponível aqui nessa parte ponto de corte. Cronograma aqui certinho, ó, com todas as datas, gente, todas as datas mesmo, de como é que funciona, quando vai sair cada uma das listas, cada um dos resultados. E explicam aqui também, ó, o sistema de cotas, então tem detalhes, se você for utilizar, clica aqui, ó, nessa página aqui, pra poder saber mais detalhes. Vou mostrar pra vocês logo o edital, pra gente já aproveitar logo todas essas oportunidades. Ó, tem retificação, tá? Aqui, gente, então dá uma olhadinha se você tiver interesse nos cursos de licenciatura em física ou tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistema, porque eles retificaram o edital duas vezes aqui com base em mudanças nessas vagas desses cursos em específico. Como os que eu tô com foco são os à distância que não são esses, vamos direto pro edital base mesmo. Tá, gente, abriu aqui a página do edital, vocês podem ver que tem anexos aqui. Tem um aqui em específico da retificação, como eu já tinha falado pra vocês. Tem um guia de inscrição que eu baixei pra mostrar pra vocês, e o edital base que tá aqui também, ó, processo seletivo. Vou abrir e já mostro. Tá aqui, galera, processo seletivo 2023 pra cursos superiores de graduação, 1.815 vagas, oportunidade muito legal. Dessas, 1.815, 1.735 são pra todos aqueles cursos presenciais, e temos 80 pra os que estão na modalidade à distância, tá? Já falam aqui também, ó, todos os detalhes de como é que você faz pra poder ingressar, o que é que você precisa, e também que o processo seletivo vai ser utilizando as notas do Enem. Falam também aqui sobre a reserva de vagas pra diferentes tipos de cotas. E outra coisa muito, mas muito legal, é que não tem taxa de inscrição, não tem nenhuma taxa, tá? É completamente gratuito esse processo. Pra se inscrever, você tem que acessar a parte do processo seletivo aqui no link, que eu vou mostrar pra vocês já já também. Mas aqui eu já adianto que eles têm um passo a passo de como é que faz pra realizar a inscrição, tá? Então você primeiro tem que entrar aqui e se cadastrar no sistema deles, depois disso que você vai preencher o formulário de inscrição já logado, tá? Então, basicamente isso, você tem que aqui indicar o curso e o campus que você quer, o tipo de vaga que você quer e o ano do Enem que você vai utilizar a nota, tá? Então, gente, o edital não é muito longo, tá? Então vale a pena dar uma lida. Falam aqui mais detalhes também do período de inscrições. O período de inscrição foi adiado, como vocês podem ver, não termina mais, né, no dia 3 de janeiro. E agora, assim, no dia 20 e muitos, que eu não tô lembrada exatamente agora qual dia, mas eu já falei nesse vídeo, então tá tranquilo. Então, ó, gente, como vocês podem ver aqui o cronograma, depois como teve retificações, o período de inscrição foi adiado. Então é aquela data mesmo que eu falei pra vocês na semana aí do dia 20 de janeiro. E aqui você tem a divisão aqui de curso por campus e também por turno e por cotas. Então tem todos os detalhes nessa tabelinha aqui de vagas. Dá uma olhadinha antes de se inscrever, pode ser uma boa aí pra você prestar atenção, de repente, selecionar um campus que vá ter mais vagas pra oportunidades que você tem interesse. E essas são as oportunidades à distância, tá, gente? De licenciatura em pedagogia, como eu tinha falado, são 40 pra cada polo. E eles já falam aqui, ó, que o curso vai ser disponibilizado no AVA, usando a plataforma do Moodle, e também fala que estão previstos os encontros presenciais que vão acontecer nos polos, conforme a organização do curso e dos professores. Mas um ponto importante é, aqui não tem escrito que vai ser obrigatório. Então vale a pena dar uma confirmada, manda e-mail pra eles, perguntando se seria viável realizar de outro estado, seria viável realizar esses encontros, de repente, em um modelo de segunda chamada, se for alguma avaliação. porque, como eles não mencionam aqui expressamente que há uma obrigatoriedade de presença nesses encontros, abre uma margem aí pra vocês. E aí, galera, aqui embaixo tem anexos de tudo que você precisa saber, se você for utilizar a questão de cotas e tal, da documentação que você precisa anexar em conjunto. E é basicamente isso, tá, gente? Do edital. Vou aqui pra parte da inscrição logo pra vocês já aproveitarem. Abri aqui o guia de inscrição, gente, pra facilitar a vida de vocês. E aqui tem todos os detalhes, tá? Eles recomendam aqui antes que você tenha lido o edital, como a gente já fez. Falam aqui detalhes também das vagas. Fazem tudo aqui, de passo a passo. Como eu já tinha falado, é o cadastro do sistema primeiro. Depois você se inscreve no sistema pra poder participar do processo seletivo. Eles colocaram, gente, até um guia aqui com print da tela pra te mostrar onde que você tem que clicar em cada um dos pedaços. Então, esse guia realmente tá muito, mas muito completo. Vai acessar o site, vai clicar aqui no menu graduação, vai clicar em fazer a inscrição. É muito, muito, muito tranquilo mesmo. Recomendo que vocês deem uma olhada nisso aqui, porque se inscrevendo, seguindo aqui essa parte deles, não tem nenhum erro, tá? Tá realmente muito, muito, muito mastigadinho. Vou anexar o link pra baixar também esse documento aqui na descrição do vídeo. E aí, meus amigos, é muito, mas muito tranquilo. Vem aqui na página principal, clica em fazer a inscrição, e você vai seguir todo aquele passo que eles estavam explicando. Primeiro, crie um cadastro que você não possui. Se já possui, é só logar. E pronto, você vai tranquilamente fazer a sua inscrição pra esse processo maneiríssimo. Tô torcendo muito, muito, muito por vocês. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer uma graduação no modelo à distância de muita qualidade, ofertada pelo Instituto Federal, já deixa seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você conhece alguém que também vai se interessar por uma oportunidade assim como essa, já manda esse vídeo pra pessoa. Tenho certeza que ela vai gostar, vai ajudar muito. E, além disso, ajuda também o canal a crescer cada vez mais. Me ajuda a ficar cada vez mais motivada pra continuar compartilhando esse tipo de conteúdo valiosíssimo aqui com vocês, tá? Se vocês têm alguma sugestão de tema que vocês queiram ver aqui no canal, seja de curso de graduação, curso técnico, curso livre, de idioma, o que for, conta aqui nos comentários, que isso também é muito, muito, muito útil pra mim, porque me ajuda a entender melhor o que vocês querem. E, de repente, imagina, o próximo vídeo ser justamente com o curso que você tá buscando, tá? Então comentem aqui, sempre dou coraçãozinho em quem comenta logo que o vídeo sai. E espero vocês amanhã no próximo vídeo. Vamos seguir aí com uma maratona de vídeos todos os dias até o final de janeiro. Até mais, amigos!